A lei que proíbe os turistas de consumir drogas leves nas coffee shops holandesas entra hoje em vigor em três províncias do sul do país e terá âmbito nacional no início do próximo ano. Segundo a nova lei, só a população holandesa residente ou exportadores de um passe especial podem consumir canábis nos referidos estabelecimentos. As autoridades belgas estão agora mais atentas ao tráfico e ao turismo fortemente sustentado pelo consumo de drogas leves. Por um lado teremos os consumidores belgas que já não podem ir à Holanda e do outro estarão os estrangeiros que vão para Mastricht e que agora pararão no nosso belo país. Creio que vai haver um aumento da plantação de canábis. Produtores e comerciantes de canábis não estão de acordo com a lei. O presidente da Câmara de Amsterdão, Ebrard van der Lund, receia mesmo uma quebra significativa do turismo na capital holandesa.